A CIDADE NO BRASIL 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 vídeo aula a pedidos dessa vez a música é comida essa música é criada assim o baixo ele tem uns riffs de baixo de slap né que ele vai a música inteira praticamente tá então ele vai começar aqui por parte primeiramente a introdução né então seria essa primeira parte vai tocar aqui o meu mim 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 só também tá por enquanto só batendo né e mim 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 lá 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 no top lá de novo só sol 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 tá então por enquanto seria isso lento porque corda solta porque dá a timbragem mais próxima do contrabaixo então me preso me sou lá solto lá oitava não então eu toco lá de novo não só 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 beleza agora vamos para o rito do contrabaixo esse é o riff principal do contrabaixo né o groove a linha principal então deixa eu fazer lento e você vai dar o finger one que é eslepar com indicador isso aqui ó tá e aí volta quando volta você não dá mais o tambor ele vai para o oitavado e sim então primeiro a parte do lá lá sol lá e aí você vai misturar esse lá oitavado com lá solto para dar um acorde e você vai dar dois lá e vai acelerar no lá solto ó e aí sol sol fá né sol sol fácil e sol sol de novo ó tira isso aqui lento ó e vai voltar de novo e vai manter esse groove sempre beleza a música inteira esse é o riff do contrabaixo parte b dá dois toques no mi vai deixar rolar né ó e deixa rolar e umas quatro vezes e você pode fazer um psicato no tambor aí aí você vai fazer fá dó mi bemol e dó e vai parar e vai voltar de novo o riff de novo vai embora tá depois vai ter a parada que fica só bater né você vai fazer no lá o ataque e vai ficar só a bateria né aí você dá uma ouvida no play você vai sentir que parte que é essa que é várias vezes que faz isso depois o baixo volta de novo com o riff da guitarra o solo de guitarra tá e vai ficar assim até o final da música no finalzinho da música ele dá uma acelerada aqui no lá fa sol lá ou agudo você escolhe tira isso aqui ó lento ó tá então praticamente a música ela é criada principalmente em cima desse riff tá ok é isso isso é essa que mais uma música aqui foi o messias vez professor de contrabaixo e aí e aí e aí e aí e aí